Travou-se, travou a batalha na terra e no céu Os demônios erreiam contra Emmanuel A batalha travada já vai destravar Quando os vasos da terra começam a ligar Travou-se, travou a batalha na terra e no céu Os demônios erreiam contra Emmanuel A batalha travada já vai destravar Quando os vasos da terra começam a ligar Desfaz esse trabalho nessa marcha 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 e desenterra Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra O nome dele, o nome da família dela Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra O nome dele, o nome dela Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra O nome dele, o nome dela Vai desfaz esse trabalho nessa marcha Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra Ele desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra O nome dele, o nome dela Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra O nome dele, o nome da família dela Desfaz, desfaz, desfaz Desfaz, desfaz, desfaz Desfaz, desfaz Ele desfaz na encruzilhada, ele desfaz no cemitério, ele desfaz na cachoeira, ele desfaz na barca virgem, ele desfaz na catatuba, ele desfaz naquele cemitério. Ele desfaz, desfaz esse trabalho nessa marcha, desfaz esse trabalho nessa marcha, desfaz esse trabalho nessa marcha. Desfaz esse trabalho nessa marcha, desfaz esse trabalho nessa marcha, desfaz esse trabalho nessa marcha. Mas hoje ele vai pelejar, vai pelejar, vai pelejar, desfaz é macumbaria, que foi feita no teu lar. Hoje ele vai pelejar, vai pelejar, vai pelejar, vai cortar o nosso de morte, que fizeram pra te matar. Querrei a varão, querrei a varão. Querrei a varão, querrei a varão, querrei a varão. Querrei a varão, querrei a varão, querrei a varão. Então, querrei... Querrei a varão, querrei a varão, querrei a varão, querrei a varão. Querrei a varão, querrei a varão, querrei a varão. Querrei a varão, querrei a varão. Desceu um varão aqui nessa terra E a ordem de comando é essa aqui Sai da frente, Satanás Porque ele veio pra guerrear E ela mandaram a saída E hoje ele vai pelejar Quantos creem que enquanto você tá aqui Papai tá trabalhando lá Desceu anjo de guerra Tá guerreando dentro do teu lar Tem varão, tem varão na terra E hoje, é hoje, é hoje Tem anjo de guerra Tá guerreando dentro do teu lar Mas hoje ele vai pelejar Vai pelejar, vai pelejar Desfazer mar com Maria Que foi feita por levar a carruagem Hoje ele vai pelejar Vai pelejar, vai pelejar Vai cortar o laço de morte Que fizeram pra te matar Guerreira nessa terra de mistério E, e, e Tá mandando a nossa arábia Olha o varão guerreando aí, ó Olha o varão trabalhando Guerreira, querrei Guerreira, querrei a varão Guerreira, querrei a varão Guerreia Oh Guerreia Varão Guerreia Oh Guerreia Varão Guerreia Varão Guerreiro a faraó Reis da terra de Mishu A 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 terra de Mishu